A senhora é sócia fundadora e atual presidente da ONG ACASI Animais Carentes de Cachoeiro de Capimirim? Eu sou fundadora e presidente da ONG ACASI Animais Carentes Cachoeiro de Capimirim ES. Qual o CNBJ da ACASI? 21-446-262-001-80 Qual o interesse atual da ONG? Foi o José Rebelo, número 45, bairro de peropiados, Cachoeiro de Capimirim, sede administrativa. Estou na sede. Tem alguma filial? Não temos ainda. Tem algum santuário? Por enquanto não temos abrigo, nem sede, onde tem os animais. Os animais ficam no alcoólico visório, mas por enquanto não temos ainda não. Por gentileza, o endereço do local provisório. Olha, visando a minha proteção, proteção dos meus direitos constitucionais até aqui violados, estando eu em ambiente hostil, com todos os meus inimigos configurados, já devidamente denunciados, formalmente denunciados, nenhuma outra pergunta de agora em diante será respondida e usarei o meu direito ao silêncio, respondendo sim, em juízo qualquer acusação que for feita contra mim, ou minha ONG, ou meu trabalho, ou os animais que eu cuido. Eu gostaria de saber, senhora, se essa atitude da senhora é por conta das pessoas que estão aqui, que são as testemunhas contra as senhores denunciantes, que a senhora quer tomar essa atitude. Gostaria de saber, senhora, a atitude de ficar calada. Se for, nós vamos retirar. Gostaria de saber, senhora, a atitude de ficar calada. Eu, como cidadã de bem, eu sou honrada, honesta, de moral, e refutável, não tenho nada para falar da minha moral. Eu não vou deixar que ninguém me ofenda, me humilhe publicamente. Portanto, não vou dar depoimento usando o meu direito ao silêncio. Então, nada mais será respondido aqui. Responderei de bom grado, boa vontade de juízo. Se podem me intimar, qualquer coisa que precisarem saber sobre o funcionamento da minha ONG, ONG ACAS, Animais Caxeiro Catimirim, se encontra em situação regular, com todas as fontes em dia, assim como minhas fontes estão em dia, meus animais todos bem cuidados. Não tenho abrigo. Quando eu tiver, terá todas as licenças, com certeza. Então, preservando os meus direitos, até aqui, todos violados, inclusive, sendo divulgado que eu teria vindo coercitivamente o que é uma grande mentira, vinte livros, espontânea vontade, nunca fui intimada, nunca recebi convite, intimação para CPI nenhum, acompanho apenas pelos... Pela Márcia, eu gostaria de pedir a senhora, isso aqui não é um circo, isso aqui nós estamos na Câmara Municipal de Caxueiro de Itapemirim, que a senhora diz que é um ambiente hostil. Nós estamos na Casa do Povo de Caxueiro de Itapemirim. A senhora não está numa delegacia, a senhora não está num local que seja, que denigre a imagem das pessoas, a senhora está num ambiente que é denominado constitucionalmente como a Casa do Povo. Eu gostaria que a senhora dissesse que ambiente hostil é esse. A senhora esclarecesse que ambiente hostil é esse. Porque aqui a senhora não veio para poder fazer palhaçada, não. Se a senhora acha que a senhora vai fazer palhaçada com a nossa casa, como a senhora tem feito nas redes sociais, a senhora está envenenada. Não, se o senhor não está... Eu não fiz perguntas ao senhor. Eu não vi... Não, o senhor não foi chamado. O senhor não foi chamado. O senhor faz, por favor. O senhor não tem que tirar o seu lançamento. O senhor não tem que tirar o seu lançamento. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. O senhor está aqui, o senhor direito aqui. O senhor não tem o direito de definir o depoimento. O senhor não tem o direito de definir o depoimento, por gentileza. O senhor se cale. Eu tenho respeito ao senhor. O senhor está na Casa do Povo. O senhor está dentro de uma CPI. O senhor, por favor, se comporta como advogado de bem que eu sei. Por gentileza. Por gentileza. O senhor não foi chamado na CPI. Por gentileza. Eu gostaria, novamente, de dizer à senhora. A senhora considera que a Câmara de Vereadores de Cachoeira de Itapirinha, amém, amém, de auxílio? Dona Márcia. O senhor disse aqui. A senhora considera isso? Eu gostaria de pedir a todos os, as testemunhas e ao centro de Zona Nossas, que saíssem do recinto, para favorecer a dona Márcia nas suas respostas, e se mesmo a senhora não fizer, porque ela tem o direito de não responder nada, mas que ela não usasse esse argumento como forma de não oferecer as informações. Eu gostaria de que todos são testemunhas e de nas suas respostas. A senhora considera que a Câmara de Vereadores de Cachoeira de Itapirinha, a senhora considera que são suas inimigas, e agora nós estamos aqui com pessoas da Câmara, de Vereadores, dois moradores de Cachoeira, a sua paz, que é a Sociedade Protetora dos Animais do Espírito Santo, que é a entidade reconhecida no nosso Estado, legalmente e legitimamente, e os servidores da Assembleia Legislativa, que compõem os eventos mostrados, procurando construir um ambiente o mais razoável possível para que a Câmara ofereça as informações que viemos da capital, aqui ao seu encontro, nós convocamos a senhora por três vezes consecutivas, e a senhora se escondeu, ou não estava presente em sua residência, ou tomou alguma atitude que é ele por conta da senhora para não receber essas informações, inclusive depositadas na CPI de que a senhora foi vista na residência, mas não atendia a portaria oficial de justiça, e por conta de toda essa dificuldade que nós tivemos de entregar a convocação à senhora, a convocação normal, a convocação que é feita pela CPI de forma administrativa, nós tivemos que usar da convocação coercitiva como uma forma de fazer com que a senhora cumpra a lei, que é para todos, ela não é uma lei feita apenas para a senhora, não é uma lei feita para cidadão A ou B, para cidadão pobre ou rico, para cidadão de classe social A ou B, gênero ou sete diferente, ela é feita para todos os cidadãos, e precisa ser cumprido pela senhora também. Por isso, nós tomamos essa atitude de estar pedindo ao Ministério Público e ao Poder Judiciário a sua convocação coercitiva, que infelizmente não foi necessária, porque a senhora acabou chegando aqui espontaneamente, e nós agradecemos a senhora devido, porque até o momento são acusações que peçam sobre a senhora, mas que a gente não pode tirar como verdade, porque nós não temos, nós não ouvimos a senhora. Aqui a senhora não é condenada, aqui a senhora, tem denúncias que peçam sobre a senhora, e por isso que nós a chamamos e gostaríamos que a senhora respeitasse esse momento, porque nós vamos respeitá-la, nós vamos respeitá-la, a todo momento nós estamos fazendo dessa maneira, a senhora chegou numa sala de separação, porque isso é natural do nosso processo, nós estamos aqui, se não vivem um problema das testemunhas ficarem aqui, porque elas não teriam também o direito de se posicionarem em momento da senhora, mas nós estamos tirando a tela para poder criar o melhor ambiente possível, para que a senhora possa se defender livremente desse espaço, sem que a gente tenha que acioná-la judicialmente, porque se a senhora, infelizmente, não usar esse espaço para poder se defender, nós vamos ter como verdades o que aqui foi depositado. O advogado sabe muito bem o que eu estou falando, porque ele é um advogado, como suposta verdade, o que está aqui, porque na medida que a senhora tem o direito de se defender no órgão legal e a senhora se recusa, então nós vamos dar isso aqui como verdade dentro da CPI, que são as acusações, e vamos estar encaminhando elas para o Ministério Público e pedindo serenidade nas dirigências, inclusive a dirigência da política, no ambiente que hoje a senhora tem a guarda dos animais, que nós vamos descobrir, mas se o pessoal tem um lugar tão secreto que a gente não descubra, nós vamos estar procurando descobrir, para poder fazer essa dirigência no local e verificando-se realmente as questões que foram negociadas, procedem ou não. Então, eu acho assim que, só como uma forma de mais uma vez estar me posicionando, é dizer que a senhora tem esse espaço como um direito livre de sua defesa ante as acusações que pensam que possuem aqui letores. São muitas, mas nós temos o nosso pessoal aqui que faz isso de forma rápida, pelo menos pelo tema, para que a senhora tenha ciência do que está sendo denunciado e possa se defender, e possa se defender. Então, fica a critério da senhora. Se a senhora insistir em se manter calado, eu gostaria que a senhora se pronunciasse nesse sentido de que vai existir ou não. Só darei depoimento em juízo. Nós vamos prosseguir, então, com as perguntas, anotando que a senhora, se a senhora não quiser responder, a sua vida é a vontade. A senhora pode nos entregar o estatuto da Cássia? Peço a nossa direção da comissão que você entregue, que nos peça oficialmente o estatuto da Cássia vai entregar. Conta a mão, escurra a direção. É o estatuto da Cássia. Ela não veio muito bonita de documentos, porque não sabia o teor da denúncia, mas ela não se... Mas nem o estatuto? Não, ela não sabia o teor da denúncia. Quando o pessoal pode entregar o estatuto? Hoje ainda? Aonde que ela entregaria o estatuto? Nós vamos para o endereço da sede da Assembleia Legislativa. Por gentileza, passa-me, que é o endereço completo para a dona Márcia, para a entrega. Que dia? Por gentileza. A senhora pode precisar o dia? Olha, eu acho que vai gerar custo para ela, dia R. Então, o que eu tenho entrega hoje? Vou levar em casa, não vai dar uma hora aqui, nós vamos ficar ao dia todo. Senão, a Câmara envia para vocês. Nós vamos ficar aí, depois se se extraviar. Nós vamos ficar aqui o dia todo. Não, a Câmara é a Casa do Povo. Se ela tiver um... Entregar para o administrativo da Câmara. Se ela disser que entregou, ele entregou. Mas, assim, eu não recibo. Eu mando, só me pôr, conto em meio, só me pôr, correio. Agora, ela pode mandar digitalizado, em meio, sem problema. Quando, por gentileza? Prazo? Hoje, hoje ainda ela se compromete. Se ela se desejar, nós vamos ficar aqui até as 16 horas. Nós deixamos uma pessoa... Não, mas é mais prático o e-mail. Então, se ela mandaria até amanhã, é o e-mail. Miguel, por gentileza, o e-mail da comissão. Tá, com a signa aí até o dia 24. Signar que até o dia 24, via o e-mail. Gentileza, Miguel, qual o e-mail? Fala por alto, não, pra poder... Depois não sei que mandou pro e-mail errado. Comissões temporárias. Comissões temporárias. Sem nenhum tipo de... Tá sendo anotado. Tem papel, vocês estão sendo? Tá aqui, tá anotando aqui. Tá anotando aqui. Não, deixa ele sair, não, Miguel. Deixa ele sair, não, pai. Depois pode ser que você deu errado. Não, tem que ser correto. Tem parcial, não. Diante do que eu tô vendo, eu tenho que ter os meus cuidados. A senhora pode me passar a estágine de funcionários da Cássia? Não? Só me pronunciarei em juízo. A senhora se nega, então, neste evento, entregar a listagem de funcionários da Cássia. A senhora tem, a senhora deve ter, se tem ou não tem. Não tem funcionário. E o estatuto tem todas as listagens. A senhora responde no microfone, a senhora. A senhora quer responder, porque ele não vai poder responder pela senhora. A senhora quer, a senhora responde. O estatuto possui toda a listagem dos membros da ONG, todas as informações da ONG, que estão no estatuto social. Não, quer dizer, não é ninguém, mas isso é funcional. Não tem funcionário. Não tem funcionário, ok. A senhora pode nos entregar a direção da Cássia? Como é composta a direção e quais são os nomes da direção da Cássia? Como expliquei anteriormente, só vou, então, se pronunciar em juízo. A senhora se nega a entregar a direção composta da Cássia. Eu mandarei, de agora em diante, me mandarei, que ensinei o seu tal até o final da sessão. Ok. A senhora, então, se nega a entregar a direção, como é composta, a direção efetiva e suplente da Cássia. Ok. A senhora tem voluntários te ajudando? Que fique registrado que a dona Márcia não respondeu. A senhora tem voluntários te ajudando? Obrigado.